A todos os irmãos, amigos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 14 de março, estamos mais uma vez aqui para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus e convidamos você para participar conosco. Vamos estar meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 37 e 38. Convido a todos para que, se possível, peguem a sua Bíblia, medite conosco esses demais textos que estaremos lendo e que cada um possa ser edificado pela Palavra de Deus. Você também pode participar conosco, deixando a sua mensagem, pedido de oração ou seu comentário. Também pode deixar sua dúvida, perguntas que surgirem. Na medida do possível, estaremos respondendo. E convidamos para que possa também compartilhar, para que outros possam ser alcançados pela Palavra do Senhor Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 37 e 38. Vamos estar meditando na Palavra de Deus. Diz assim, E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Quando nós lemos esse texto, uma passagem um tanto conhecida, momentos em que o Senhor Jesus esteve ali no Getsemane, e que angustiou-se, sentiu a dor, o sofrimento do homem chegou, em seu estado humano, chegou ao ápice do sofrimento, de forma que ele angustiou-se, afastou-se, foi orar, nos deixando o exemplo, que no momento de angústia, o que devemos fazer é buscar a Deus, é orar, e quantas vezes queremos fugir das nossas responsabilidades, fugir, às vezes, do chamado, do compromisso, porque parece tão árduo, mas o exemplo desse texto aqui, o Senhor nos traz, que o mais importante é que a vontade de Deus possa prevalecer. E diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor retorna ali para junto dos discípulos, junto de Pedro, Tiago e João, que tinham ficado mais próximo dele, achou-os dormindo. O Senhor tinha falado para eles, Ficai aqui e vigiai. Mas quando voltou, eles estavam dormindo. E uma pergunta que nós precisamos responder, estamos vigilantes, ou estamos dormindo? Isso no contexto, no sentido espiritual. Estamos atentos aos acontecimentos, atentos aos fatos, ou dormindo? Não estamos vendo nada do que está acontecendo, os sinais, o Senhor mostrando, e nós não estamos vendo. precisamos estar vigilantes. E o Senhor então pergunta, não podes vigiar uma hora. Momentos finais, ali da trajetória do Ministério Terreno de Cristo. E o Senhor falou, vigiai. E eles estavam dormindo. Momentos finais da igreja, que a igreja vive, os momentos de preparação para o grande e glorioso dia do Senhor. E você está vigilante ou dormindo? O Senhor aconselha, e diz aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação, ela cerca. Somos tentados ao pecado, tentados à vaidade, tentados ao orgulho. Muitas vezes, somos bombardeados por tantas informações negativas, por tantas facilidades no mundo também, para tentar desmerecer o chamado e a mensagem de Deus. Mas o Senhor diz que nós devemos estar vigilantes e em oração. E aí ele diz aqui, na verdade, e o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. E esse tema aqui, essa parte que eu gostaria de meditar um pouco, depois de nós analisarmos o contexto aqui, desse texto, contextualizarmos um pouco essa trajetória, nessas observações, eu gostaria de que nós entendêssemos o que significa isto. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa peca, isso já aconteceu, amigo, quanto pastor, chegou o irmão, falou, pastor, sabe como é que é? É que a carne é fraca. Mas será que a carne é fraca? Por isso que a pessoa peca? É isso que o Senhor está dizendo aqui? É isso que a Bíblia ensina? E quantos que usam este argumento para querer justificar o seu pecado, a sua fraqueza, a sua queda na vida espiritual? Ele não desenvolve, ele não cresce, ele não anda em santidade, ele não é fervoroso, porque a carne é fraca. Então é assim mesmo, e ele vai se acostumando com o pecado, vai se acostumando com o mundo. Mas analise comigo, vamos refletir um pouco, vamos meditar. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. E no versículo 16, ainda que de Gálatas, capítulo 5, eu digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se a carne ela cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne é uma luta entre a carne e o Espírito. E se a carne está forte ou se a carne está fraca, o Espírito está forte. Agora, se o Espírito está forte, será que a pessoa vai pecar? A palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 5, até o 8, observa bem o que nos diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 5, até o versículo 8. versículo 6, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus Então, analise Se a carne está fraca E a carne inclina para as coisas da carne O Espírito vai estar forte Porque ele luta contra a carne E vai inclinar para as coisas do Espírito E se ele está inclinando para o Espírito Ele vai cair para onde? Geralmente, você cai para onde está inclinado Então, se a carne de fato está fraca A pessoa não vai pecar Não é desculpa para o pecado Ele não peca porque a carne está fraca Ele peca porque a carne está muito forte Então, ele está inclinando para a carne Na cobiça Os olhos voltados para o pecado O coração voltado para o pecado Não houve uma transformação plena Não está cheio do Espírito Santo Não está revestido de poder Não está revestido da graça do Senhor Porque o homem e a mulher Quando está revestido da unção de Deus Ele anda em Espírito E ele andando em Espírito Ele não cumpre ou cai nas concupiscências do pecado Mas quando ele deixa de vigiar Quando ele deixa de se alimentar das coisas de Deus Quando ele deixa de se fortalecer No Espírito Então, ele vai prender para a carne Quando o Senhor disse Lá no Evangelho de Marcos Que a carne é fraca Que o Espírito está pronto E a carne é fraca Porque os discípulos estavam dormindo Não estavam pecando Então, muitas vezes Temos desejo de buscar mais Temos desejo de orar mais De consagrar mais E às vezes o sono vem O cansaço vem E não temos a mesma disponibilidade Nosso corpo Muitas vezes não tem a disponibilidade Ou a disposição Para uma busca intensa Com Deus Não que a pessoa peca Porque a carne é fraca Mas convencer A inclinação Da carne É morte E a inclinação do Espírito É vida E paz O que você deseja? A morte Ou a vida? É a escolha que temos que fazer E é uma escolha bem simples Porque a escolha Não é Se você quer ganhar algo bom Ou se você quer ter sucesso Ou se você quer ter fama Mas é a escolha Entre a vida e a morte E esta vida Ou morte É a eternidade A vida Com Cristo Na eternidade Ou a morte eterna Que é a separação eterna Do homem de Deus Essa é a escolha Que nos diz A palavra do Senhor Jesus Porque a inclinação da carne É inimizade contra Deus Lá na primeira epístola de João A palavra do Senhor Diz assim Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Porque se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele Então a carne Ela É inimizade Contra Deus As coisas da carne O pecado A vaidade A soberba O orgulho A ganância São essas coisas Que são inimizade Contra Deus Porque não é sujeita A lei de Deus Não é sujeita Aos mandamentos Do Senhor A lei do espírito E vida Ela não está sujeita Porque a pessoa Acha que ele pode Fazer o que quer Do jeito que quer Ele anda como quer E não existe Várias formas De servir a Deus Eu sirvo a Deus O meu jeito Não existe Só existe um jeito De servir a Deus O jeito de Deus Que é o jeito Das escrituras Quando o homem A mulher Se sujeita A vontade De Deus Mas a carne Não pode ser Sujeita a Deus Porque ela Pende Ela inclina Para as coisas Da carne Ela é influenciada Pelo mundo É influenciada Pelas mídias sociais Ela é influenciada Pelas modas Que se lançam É influenciada Pelas vestimentas Que o mundo Vai lançando Não aquilo Que o Senhor Estabelece Nas escrituras E aquele Que vai seguindo Os passos Do mundo Nos seus modismos Nas suas Concupiscências Nas cobiças Estão se distanciando Cada dia De Deus Porquanto Os que estão Na carne Não podem agradar A Deus E a quem Você quer agradar Porque aquele Que quer agradar A Deus Ele vai Cumprir O que nos diz A palavra do Senhor Em Colossenses Capítulo 3 No versículo 5 A palavra do Senhor Diz aqui Colossenses Capítulo 3 O versículo 2 Aqui de Colossenses É assim Pensai Nas coisas Que são de cima E não Nas que são Da terra O versículo 5 Nos diz Mortificai Pois os vossos Membros Que estão Sobre a terra A foicação A impureza A afeição Desordenada A vil concupiscência E a avareza Que é a idolatria Pelas quais Coisas Vem a ira De Deus Sobre os filhos Da desobediência Como vencer Mortificando Os nossos membros Mortificando A carne Suprimindo Estas coisas Tirando De nós Abrindo mão Mortificando Os nossos membros Hoje A fornicação Se tornou Algo Tão normal No meio Da sociedade Mas A palavra Do Senhor Diz que é para Mortificar os membros A pureza Da vida Conjugal Deve ser Preservada O casamento Ainda é uma Instituição Que Deus Estabeleceu Para o homem E quando eu digo Homem No sentido Genérico Homem e mulher Para o ser humano Para que possa viver Constituir uma família Ter Seus filhos Poder crescer E criá-los Nos ensinos Da palavra Do Senhor Para uma vida Plena Uma vida santa Uma vida eterna Com Cristo Mas Quantas vezes Temos visto A palavra A mensagem Sendo sufocada E o pecado Se tornando Normalidade E isto É o que o mundo faz É o que a carne Quer imperar Quer impor Pois isso Não pode agradar A Deus E cada um Tem que fazer A sua escolha Ou agradamos A Deus Vigiando Orando Consagrando a vida Mortificando Os nossos membros Que estão sobre a terra Mortificando Nosso corpo Para o pecado Santificando A nossa vida Para estar com ele Ou recebendo Ou recebendo Ou recebendo Por consequência A morte eterna A separação eterna De Deus Cada um Faz as suas escolhas Porque aquele Porque aquele que vive Na desobediência Da palavra Afirma que Pelas quais coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência Deus Coloca o seu amor E a ira Qual que você quer Receber de Deus Viver pelo amor De Deus E estar Com ele Na sua graça Ou rejeitar O amor de Deus E receber A ira de Deus A escolha De cada um Então Quem que você quer Que esteja forte O espírito Ou a carne Se você fortalecer A carne O espírito Estará fraco Mas se você Fortalecer O espírito A carne Vai se enfraquecendo Então Como se fortalece Alimentando Ninguém fica forte Sem se alimentar Aquele que você alimentar É o que vai Se fortalecer Se você se alimentar A carne Olhando para aquilo Que não convém Focado para as coisas Do mundo Com os seus pensamentos Naquilo que O mundo oferece Se você não se alimentar Das coisas espirituais Automaticamente A carne vai ganhando força E sufoca o espírito Mas se você se alimenta Das coisas de Deus Oração Vigilância Consagração Meditação na palavra Lendo a palavra Sempre Meditando Nela Seguindo O que o Senhor Disse a Josué Lá não apartes A tua boca O livro desta lei Medita nele Dia e noite Para que diligentemente Possa fazer Tudo quanto nele Está escrito O espírito E você também Que o final Que o final É a morte Eterna Que Deus Abençoe a cada um Que cada um Possa ser Revestido Da palavra Do Senhor E como O conselho Da palavra De Deus Quando o Senhor Uma ocasião Disse ao povo De Israel Coloco diante De vós Hoje A vida E a morte A bênção E a maldição E ele aconselha Dizendo Escolha o caminho Da vida Para que viva Nós convidamos Você também Para fazer A melhor escolha Fortaleça o espírito Esteja com Cristo Prepare-se Para encontrar Com o Senhor Único e verdadeiro Deus O Senhor Jesus Cristo Vamos orar Vamos estar Falando com Deus E se você ainda Não está Com a tua vida Em dias Com certeza Toma um propósito Acerte a tua vida Com Deus E esteja preparado Vamos estar orando A favor da Dona Sônia A lei de Catanduva A favor da mãe Dela Maria Nazaré Que está enferma O irmão dela Marcos Antônio Que está enferma E a neta dela Ana Clara Que também está Passando momentos De enfermidades Vamos estar orando Que o Senhor Possa dar saúde Vamos estar orando A favor do Leandro Para que o Senhor Jesus Possa abrir as portas Do trabalho Suprir as necessidades E continuar orando A favor dos demais Que estão enfermos A irmã Maria da Graça Que o Senhor Possa dar saúde Está orando A favor também Pastor José Ramos Vamos continuar orando Graças a Deus Temos notícia Que está se recuperando bem Mas vamos continuar orando Que o Senhor Possa completar a obra E os demais pedidos Que tem sido apresentados Os irmãos Vamos lembrando Coloque diante do Senhor Não deixe de buscar Fale com Deus Senhor Jesus Te agradecemos A Deus Pela Tua Graça Pelo Teu Poder Senhor Pela Tua Palavra Por esses momentos Momentos que podemos passar Senhor Aqui meditando Senhor Jesus Na Tua Palavra E agora pedimos Estenda Tuas Mãos Abençoa a vida Senhor De cada um Que tem ouvido A cada um A cada família Senhor Que deixou Esses momentos Senhor Dedicando-se Para ouvir A Tua Palavra Senhor Abre entendimento Fortaleça Ajuda Meu Deus E ajuda-nos Para que possamos Estar sempre Espiritualmente Prontos Para estar contigo Dá-nos força Senhor E direção Abençoa Senhor Aqueles que estão Enfermos Esses nomes Senhor Aqui citados E os demais Senhor Que tem pedido As orações Através dos grupos Também pelo Facebook Senhor Alcança Ó Deus Porque o Senhor Conhece a necessidade De cada um Dê ó Deus A Tua Graça Dando o Senhor Saúde Fortalecendo E ajudando Meu Deus Abrindo o entendimento Daqueles que buscam Também o conhecimento Da Tua Palavra Senhor Se conosco Dá uma noite de paz Uma semana de paz A cada um Senhor Guarda Livra De todo mal Ó Deus E que o Teu poder Possa ser Meu Deus Manifesto De forma Gloriosa Senhor Avivando Fortalecendo E renovando O Senhor Aqueles que buscam A Tua face Em nome do Senhor Jesus Cristo Oramos Amém Que o Senhor Jesus continue Abençoando A cada um Continue Derramando Do Seu poder Eu agradeço A todos Pela participação Os irmãos Amigos Que tem compartilhado Que tem participado Conosco Que Deus continue Abençoando a sua vida Do seu lar E convidamos a todos Para estar conosco Todas as Quartas Sábado e domingo As 19h30 Estamos reunidos Ali na rua Ana Marina Do Espírito Santo 263 Jardim Serrano Aqui em Votorantim Estado de São Paulo Quarta-feira Estudo Bíblico Sábado e domingo Culto As 19h30 Rua Ana Marina Do Espírito Santo 263 Jardim Serrano Votorantim Estado de São Paulo E você é nosso convidado Para participar Conosco Também se tiver Alguma dúvida Pode deixar A sua pergunta Na medida do possível Estaremos Respondendo Que o Senhor Jesus Continue abençoando A cada um Dê uma noite de paz Uma semana de paz Guardada e amparada Nas suas santas E poderosas mãos E permitindo O Senhor Jesus Na próxima segunda-feira Às 21h Estaremos mais uma vez Aqui pelo Facebook Transmitindo a mensagem Da palavra de Deus Amém